Os convidados, eu estudei errado os caras que vieram fazer show. Sabe o gordinho que entrou, o gordinho? Já foi preso oito vezes aquele gordinho. Eu juro, eu sei meus amigos, ele foi preso oito vezes em Campinas, foi a primeira vez que ele foi preso. E ele foi show comigo no interior de São Paulo, ele bem assim, será? Fui preso oito vezes. Falei, que companhia boa que eu tô... E ele é Uber, ele é Uber. E ele me levando pra cima e pra baixo. Com oito antecedentes criminais. Eu falei, qual foi a última vez que ele foi preso? Eu juro, não sei o que ele falou. Não, então, eu estava indo assaltar um caminhão. Juro pra vocês, voltando de Campinas, ele contando. Fui abordar um caminhão, eu e outro cara, e eu sou motorista de fuga. Daquele tamanho ele é motorista de fuga. O carro dele é um Renault Kwid, vai vendo. Falei, meu filho, como é que você não é preso num Renault Kwid? Não, os guardas municipais que prendem de bicicleta, os guardas municipais. Aí ele disse que veio, aí o cara foi abordar o caminhão, e aí abordou o caminhão, ele ficou parado na BR. Aí ele falou, cara, eu só vi o cara correndo de mim. Liga o carro! O bandido voltou correndo do caminhão que ele ia assaltar, e ele ligou o carro e saiu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, eram duas mãos ali em Campinas. Do outro lado, tinha parado uma viatura da rota. Só que, graças a Deus, tinha o guarda em reio, e a viatura não conseguiu passar. Eu falei, eita! E aí ele falou, aí eu dei fuga. Vazado. Cheguei lá na frente, troquei-me de carro, porque nós trabalhamos em dois carros. Tem duas coisas que não ornam na sua história. Duas coisas. A polícia não veio, graças a Deus. E nós trabalhamos em dois carros. Tudo isso pra roubar um caminhão de sardinha. Não, meu amigo, é tudo errado, cara. É tudo errado. Eu tava em Joaçaba com um amigo meu, chamado Guilherme Turek, ele é comediante em Joaçaba. Fizemos show em Joaçaba no final de semana passado. Aí o Turek falou, será? Vamos numa casa de investimento. Eu falei, vamos. Santa Catarina, um ponteiro ruim. Pensa no ponteiro ruim. Ruim, pensaram? Triplica ele. Juro, na entrada. Na porta tinha um cachorro. Vira lata, caramelo. Caramelinho, vira lata. Em pé na porta. Aí mais mesmo eu falei, Guilherme, é segurança ou cafetão essa porra aí? Meu cachorro. Sabe aqueles cachorros engasgados que tem... Entremos na porra do ponteiro. Três putas ruim. Ninguém se divertido, ninguém. As putas chateadas. Vinte real a entrada e você ganhava uma cartelinha do bolão da Mega Sena. Eu não sei que conexão foi essa que eles fizeram. Mega Sena com ponteiro. Entremos. Guilherme sentou no balcão e tinha uma marmita. Ele começou a comer a marmita. Da puta. Ele deu três coleradas na marmita da puta. A puta chegou e falou, porra, é minha janta. Aí o Guilherme, vamos rachar. Aí a puta, vai tomar no cu, não sei onde você botou essa boca, caralho. Falei, a puta tá com nojo de você, Guilherme. Aí a puta, cara, ele brigou. Eu falei, calma, acalma, acalma, acalma. Porque quando eu bebo, eu firo o polo e flota. Eu falo, acalma, 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 acalma. Dança uma música pra nós. E ela, mas não tem palco. Aí a outra puta falou, deixa que eu dou um jeito. Pera, com dois paletes na cabeça. Putou um em cima do outro. O dono da zona puxou uma toalha de mesa. Meteu a música e a puta roxando. Juro vocês, uma puta com a perna quebrada. Ela tava de botinha, sabe? De botinha, ela de botinha, dançando assim. Falei, mas que dança esquisita é essa a sua, amor? Você falou, não é. É a dança da Nike, que ela parecia a Nike aqui, descendo aqui. Juro você, eu juro, eu juro, eu tô inventando aqui, eu juro. Eu juro. A puta deu duas descidas. O cachorro entrou. Eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo. O cachorro entrou. Na segunda descida da puta, o cachorro passou a língua. Da buceta pro cu, o cachorro passou. Filau! E eu falei, caralho, que cachorro massa do caralho, velho. O cachorro lambeu o cu da puta. Eu já vi o cão chupando manga. Agora o cão chupando o cu, foi a primeira vez que eu vim. E o cachorro passou a língua e fez... Adotei o cachorro. Milhão amigo do homem. Eu tenho um cão guia agora, o cão guia. Farejador de cu de puta, o cão, galera. O cão guia.